Música Se como se considera a indice de liberdade de imprensa Timor-Leste, também conhecida a sua importância no papel da mídia. Tui repórter sem fronteiras, NBFOSAI e Helorontolo Fulane, a tudo, Timor-Leste tem a posição da indice de liberdade de imprensa Mundial Timangne que tem a posição Uru Nulu. Compara Ihetinangkotuk, ocupa a posição Sanulu, se nação atusida Valnulu, Ihamundo. Repórter sem fronteiras, vota pontuação com o indicador 5, a nesan, economia, política, legislativo, social, no segurança. Nune, lihusi conferência de imprensa, secretário de Estado de Comunicação Social, expedito de Asimene Sateten, indice de liberdade de imprensa, tem a governo no Parlamento Nacional, látau importância balai komunikação social no papel media sirenian Iharai Laran. O se total avaliação indicador lima nemaca, Itahetan, número 20. Né, atuateten saída, né, hateten katak, e a parte legislação, Itahetan, a legislação balum, nebe, afeta, ba, ia liberdade de imprensa. Né, significa katak, siranebe, rola conta da legislação, neseleção, sem a colo conta, com certeza, ia instituição, estado, rua, governo, o parlamento. Também é, que, nono governo constitucional, ia, ahu, nia, mandato, queram, nia, fo, atenção, ba, ia, atorrever, filafale, lei, comunicação social, artigo balum, ia, lei, comunicação social. Namos, atorremos, decreto-lei, 42, 2008, con a bar, RTT, linea. Também RTT, empresa pública, mas veníamos, a la função, nessa média, tamén, precisamos sair. Ida falemos, a lei cibernética, neve, durante ne, lei ne, a legislatura anterior, a legislatura liuba, lei ne, caducat ia, parlamento. Ida falemos, lei, con a bar, radiodifusão, ne, bons, ia, parlamento, mas caduca, caducat ia. Também, a legislatura, nos influencia, mais be, e da, ela significa, que está, durante ne, lá, ita, la foa atenção, balistão, ita, foa atenção, na fatem balistão. E, con a bar, indicador político, indicador político, haré, liuba, ou, insa, figura, público, sir, oficial, dirigente, sir, líder, sir, sir, ni, comunicação, com a media. Caric, avaliação, ne, durante, tine, ne, halo, caric, líder, balo, dirigentes, balon, figura, public, balon, se dá o que for importância, vai, a papel, media, nesse pilar, democracia. Tu e Repórter Sem Fronteiras, e a Timor-Leste, associação jornalista no Conselho Imprensa, sempre crítica, nomeação líder, sira, e a media estatal, deve sempre, mais russi partido, deve cair poder, ou, de ramoso intervenção política, mas, de secretário de Estado, rezeitei dané. Governo, membro, governo, tutela, baia, de liu, baia, RTTL, ro, tatuli, já, com certeza, sempre, foi dito, orientação, nunca, be, intervém, é, é, nem, governo anterior, mas, se, orientação, be, foi, baia, dirigentes, baia, instituição, rua, né, nela, os, intervenção, intervenção, né, bem, rira, bem, membro, governo, né, torne, baia, saítei, a, notícia, be, a, kereg, né, troca, no, no, anwane, be, membro, governo, né, forajá, intervénsão, e, ita, hein, katak, no, nemos, a, medias, privados, siram, te, evita intervenção econômica, katak, labele, media, nae, ne, be, makhari, media, ne, nemos, intervén, katak, tenki, halohan, sané, notícia, tengan, sané, a, dané, mus, tenki, evita, e, a, ven, katak, medias nae, en siramós, compreende, e, respeita, baga, código ética, jornalismo, ane, 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 não tem nada. Mas mesmo o governo não foi orientação para dirigentes, ou administrador, ou diretor que não tem nada notícia, que é isso, que é o código de jornalismo, que é isso, que é o público dúvida, que é o público sentar lá de um dia. Não tem nada notícia, imparcial, notícia, que é isso, que é isso, factos, não é normal. Tu e repórter Sem Fronteiras e atinam rigorosamente, Timor-Leste, e indice, liberada empresa mundial ocupa posição hitunora-segida. E atinam rigorosamente, ocupa posição sanora-segitu. Não é atinam rigorosamente, ocupa posição sanora-segitu. Equipa Cobertura, Zyemen.